Milhares de pessoas fizeram filo adiante de restaurantes McDonald's espalhados pelos Estados Unidos, na esperança de serem escolhidas para um dos 50 mil empregos que a gigante da rede de fast food prometeu oferecer em um só dia. Os candidatos às vagas receberam folhetos prometendo diversão em um ambiente que muda rapidamente e aprender recebendo. O McDonald's afirmou que o objetivo era oferecer apenas na terça-feira cerca de 50 mil empregos em seus 14 mil restaurantes nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, que conta com 620 restaurantes, os diretores se recusaram a dizer o valor dos salários que ofereceram aos candidatos. Mas uma diretora indicou que a assistência médica e apoio aos estudos estão incluídos, mas que os salários podem não passar do mínimo nacional de 7 dólares e 25 centavos por hora. Obrigado.